Música Meu irmão começou a usar a Tini. Nós descobrimos, nós vimos a Tini dentro de casa e eu e minha irmã resolvemos se esconder e vimos que ele estava usando. Depois de muito tempo, aos seus 18 e 19 anos por aí, aí nós viemos descobrir a maconha, que foi quando eu achei nas coisas dele. Depois de muito tempo, aos 23 anos, ele começou a usar nóia, que foi quando ele começou a perder peso, ele começou a mudar as feições do rosto fisicamente, mentalmente. E isso mudou totalmente o comportamento dele. Ele deixou de estudar, não queria trabalhar. Eles chegaram na casa do meu irmão e chamando ele para usar nóia, e minha cunhada ouviu e ele fingiu, né, que ele não estava falando sobre isso. E ele falou que iria jantar e depois de muito tempo, eles voltaram chamando ele e ele foi. Ao chegar do local que ele iria usar a droga, ele, quando começou a usar, certa vez, ele recebeu um tiro nas suas costas de 12. Foi quando veio a sua morte. Foi por esse motivo que meu irmão faleceu. Há uma tarde que eu falo. Eu também aconteceu com o trabalho, um dia é um dia muito forte que civilizingando ele. Então foi ... hoje eu oi, oi! E hoje eu estou atradando por pneu, eu acabei de belief em um pouco de transportamento. Que carajudo vai promover o rosto da energia 31ª, Tá? É melhor ir tomar cachaça, tem que estar aqui no serviço. É que eu vou ficar aí dentro. Mas vocês já comeram. Eu ainda vou almoçar ainda. Tem alguma comida? Eu caí? Mas quem vai comer do que eu? Eu mesmo não. Eu vou pra cima almoçar em casa. A raiva, a tristeza. Tudo. Comecei a beber com uns 9 anos de idade. Fiquei só até a quinta série. Hoje eu tenho 25 anos. Trabalhando. De vez em quando eu faço o bico. Com uma pessoa pra tomar menos uma cachaça. Aí comecei. Depois comecei direto. Fiquei alcoólatra aí. Desemparei mais. Eu já fiz muitas coisas. Laguei faca, quebrei a porta. Eu já liguei faca na televisão e tudo mais. Nada ressaca quando bate. Bate nervoso. Acordo, cheio de casa, tomo banho. Venho pra cá. Aí chego ali embaixo no carro da lancha. De perto do carro da lancha. Damos cachaça e vou pra casa tudo bem. Você não vai nem em casa almoçar? Não. Só vou lá às 7h, 8h da noite. Passando a esperança já ouviu falar. Não. Não? Porque lá as pessoas como você. Não dá pra se curar. Você não gostaria de ouvir? Eu não. Por que senhor? Eu não gosto. Eu gostava de ir pro carro. Eu não fui mais. correr atrás de você. Você tá um homem. Já tá em uma idade de maior, né? Adolescente de maior já. Você faz com você bem entendendo. Se você acha que o colégio você não quer estudar, você não vai. A senhora pensa que eu vou seguir os conselhos que a senhora quer. Eu vou seguir o que eu quero fazer. O que eu quero fazer agora é beber e andar com meus amigos. E eu em cima, em cima, sempre tirando eles, sempre tirando eles, sempre tirando eles. Só que a gente vai com uma coisa. Mas aí um dia a gente deixou de mão. Foi o que eu fiz. Só que eu continuo em cima dele. Ele não foi mais pro colégio. Ele sai de manhã. Chega à noite. Esse menino aí é filho dele. Eu com pena tô criando essa criança. Esse daí é filho dele. Não é meu filho não. É meu neto. Todo dia eu ia levar ele no cap. Ele tomava medicamento lá. Tem uma parte que é de medicamento. Tem também... Ele brinca. Tem placinha pra fumante. Essas coisas. Jogos. Tem de tudo lá. Remédio, comida. Tudo direitinho. Mas ele só foi a semana que eu ia todo dia levar. Todo dia levar. No dia que eu não ia levar ele não ia. Aí quando foi um dia ele disse que não ia mais. Que ele tomava diazepam, né? Pra acalmar. E tomava outro medicamento. Ele disse que não ia mais. Que não era louco. Música que são dos ordens que pertencem à Igreja Católica. A fazenda nasceu em 1983, no estado de São Paulo, São Paulo, a cidade de Guaratinguetá. O que iniciou todos os trabalhos foi o arcio-bispo da diócese de Maceió, Don Antonio. Temos duas casas, que são período triagem e pós-triage. Triage é para as pessoas que têm três meses de recuperação, que é o primeiro tempo de mais desintoxicação e adaptação ao lugar. E pós-triage é de três meses até o ano, que é a caminhada de um ano, o tratamento de um ano. Triage já começa a receber a visita da família, assim a recuperação está basada em espiritualidade, convivência e trabalho. Hoje há 32 pessoas na fazenda, de diferentes lugares e estados. Tem de outros países, como eu, que sou da Argentina, tem a Leicei, que é da Rússia, ou Evgeni, que é do Israel, e tem pessoas do Rio Grande do Sul, de Pernambuco. Primeiro, era o nome Casa de Bondade, que era a primeira casa onde se reuniam os meninos que estavam em recuperação. E depois, uma jornalista da Rede Globo. ela sugiriu o nome Fazenda de Esperança em uma entrevista que ela fez do lugar. Aí ficou o nome Fazenda de Esperança. O objetivo da fazenda é ser autossustentável. Aí nós, com o nosso próprio trabalho, procuramos nos manter. nós temos 800 pés de coco, temos uma fábrica de biscoitos também, que nós produzimos, tem alguns animais e a horta, e estamos procurando montar um taller de serigrafia também. Normalmente, as pessoas que não têm possibilidade de pagar são ajudadas também pelas comunidades que eles são membros, membros das comunidades que eles participam. Mas, não é o mais importante o dinheiro, não é o mais importante resgatar a vida da pessoa. Primeiramente, tem que participar de uma reunião de um grupo que se chama Esperança Viva, que funciona em Maceió todas as terças-feiras. Aí tem que participar dessa reunião e... Escreve uma carta expressando a própria vontade de se recuperar. Depois, participando de algumas reuniões, essa pessoa já é encaminhada para a fazenda. Tem que fazer também alguns examens de HIV, HIV, hepatitis e tratamento odontológico. Aqui tem a cozinha, né? Tem uma horta, tem animais também, alguns animais. e também trabalha no coqueira, limpando o coqueiro, colhendo coco. E tem algumas... Duas semanas do mês, trabalha producendo biscoitos para vender. É, sim. Às vezes tem alguns conflitos, né? Como eu penso... Nós somos uma grande família, né? E se em pequenas famílias, às vezes tem conflitos, assim, em uma grande família, com pessoas de diferentes lugares, né? com um passado um pouco problemático, assim, também tem conflitos, sim. Eu tive o primeiro contato com a droga na música, né? Eu tocava música e na turma de amigos apareceu a maconha e eu usei, né? Eu fiz o primeiro teste e daí por diante fiquei viciado. A pintura e a música sempre andaram junto comigo porque também era a minha... a minha parte econômica, onde eu ganhava dinheiro para poder tomar conta do vício. No começo é muito fácil porque a gente ainda está segurando. É um tipo que a gente vai levando como se fosse um hobby, sabe? Não parece atrapalhar em nada. Mas no decorrer do tempo ela vai atrapalhando, começa a atrapalhar na família, na escola, no trabalho. Com o tempo ela vai minando as nossas virtudes. O meu vício com droga e a bebida me levou ao fundo do povo. Conheci logo o álcool, depois a maconha. E até os meus 26 anos só usava só a maconha e o álcool mesmo. Quando eu comecei a usar o crack, a minha vida mudou totalmente, né? Aí eu perdi o emprego, né? Muitas amizades. Perdi a confiança da família. Quatro anos de idade, meu pai foi embora de casa e a minha mãe, que foi meu pai, né? Pra mim. Chegava mentindo pra conseguir dinheiro, né? Já que tinha perdido trabalho. E cometia pequenos furtos em casa também, né? Às vezes me roubava até meio mesmo, né? E a minha vida, naquele momento ali, eu tava no fundo do poço já, né? Foi coisa de Deus mesmo, né? Que aconteceu dessa fazenda, se é que tem aqui uma fazenda de Mara Xodeodoro, né? Ele logo no início, ele começou já numa droga mais forte, sem ninguém saber. E, de repente, ele foi se acabando, ficou aquela... mudando a qualidade, mudando o estilo de vida em casa. E deu... Aí foi dando pra gente perceber que algo errado estava acontecendo. Aí foi quando eu descobri que ele tava nas drogas. Ele... fez muitas coisas erradas. Coisa dele, assim, de casa, ele acabou com tudo. Roupa, sapato, tudo, tudo mesmo. Ele acabou. Chegou a tirar até alguns objetos de casa, sem ser dele. Separou da mulher com aquela criancinha nova. Passou três meses de abstinência, né? Nos três meses que eu cheguei aqui, eu me surpreendi com o jeito que eu encontrei. a reforma dele. Eu quero ser um exemplo lá fora pra aquelas pessoas que se iludem com pouca coisa, né? E eles veem o que eu perdi na minha vida, né? Mas o que eu posso reconquistar de novo, né? Ser firme. Receberam o Senhor a nossa fé. E quando recebemos pão e vinho, cor e sangue de oferecidos, o Espírito nos une no seu corpo pra sermos no seu povo e em seu amor. O Espírito nos une do Socorro. O Espírito nos une no seu corpo e em seu corpo esse momento leva minha voz te louva o meu ser o meu ser se alegra quando estou em tua presença Senhor. Senhor Na esquina toda manhã nasce o sol um desejo um desejo vem queima em meu coração o libertar um lampejo que brilhava nos meus olhos em minha alma refletia o milagre que aconteceu aconteceu do rumo a pouco em plena rua no apelo que partiu de jovem bem desesperados sozinhos condenados à loucura libertados se firmaram sobre o tripé deram-se as mãos na unidade e o trabalho do rumo a pouco de jovem through amém o então vem